Capitão Boeing, já pilotaste um submarino alguma vez? Já afundei um helicóptero numa piscina de ondas. É a mesma coisa? Ah, já fiz mais com menos. Agora voltei para o território inexplorado. Novas descobertas fantásticas. Bingo! O da viagem! Eu adoro fazer viagens. Trouxe comida, uma lista de canções tradicionais do mar, camisolas iguais para todos. Eu agradeço o teu entusiasmo, mas não há tempo para essas coisas. Mas de acordo com o nosso itinerário... Uma aventura não se planeia, ela vive-se. Então, de que é que eu fico encarregue? Da serra elétrica? Não! Dos canhões sónicos? Não! De missas de energia e perdença para furarem a cobertura de um kraken? Nada dessas coisas é real, sobrinho. Esta é a tua primeira expedição, por isso fica a observar um velho profissional a uma distância segura. Então qual é o equipamento deste submarino? Cintos de segurança. Essa é boa! A clássica galhofa de Patinhas e Zezinho. O experiente explorador a passar a tocha ao seu jovem sucessor. Tenha certeza de que ele não sabe os nossos nomes. Desculpa, o quê? Acho que me chamou Humberto uma vez. Não sejas ridículo! Ei, tio Patinhas, quando é que vamos partir, tio Patinhas? Dentro de momentos, querido Jaime. Tire-me essa coisa da frente. Rapazes, animem-se! Vamos explorar as profundezas do mar com o Patinhas Magpato. Macuá, que define uma rota. Próxima paragem, a cidade perdida de Atlântida. Daqui a sensível aumenta 16 horas. Hora de cantar!